Tive crise de pânico e ansiedade. Olha a cara da pessoa, né? Por causa dos cortes na educação que o Toffoli já deu 72 horas pra explicar. Porque o Supremo Tribunal Federal, lulista, ele quer governar custa o que custar. É com esse tipo de gente que a gente tá lidando, né? São esses que vão dominar a academia na frente, já dominam. Crise de pânico. Que era life. Vira homem, como diria um amigo meu. É muito mimimi, é uma geração muito mimizenta, floco de neve, que vive se vitimizando o tempo todo. E isso tem a ver com a guerra cultural. Tem a ver com a emasculação do homem, tudo chamado masculinidade tóxica, por exemplo. Tudo vira ofensa, vai tentando tornar todo mundo muito frágil. Agora, a Gabi, né? Gabriela Prioli, revoltada com o contingenciamento de verbas do MEC. E por aí vai. Lembrando que governar é selecionar prioridades. Os recursos são escassos, mas talvez ela não entenda isso. Porque quer sempre o governo gastando mais e mais e mais. A pergunta-chave que essa turma não faz é qual educação. Porque claramente o modelo brasileiro não tá funcionando. Cuba é enaltecida por ter uma boa educação, né? Que prosperidade que tem o país, né, Gabi? A União Soviética tinha um monte de cientistas e faltava papel higiênico. Nas prateleiras, fora comida. Milhões morreram de inanição. Então, o ponto aqui é que, primeiro, qual educação? Ela é voltada pra criação de riqueza? Pra fins práticos? Ou ela é uma... Mental de lacradores woke? Segundo ponto. Se não houver liberdade econômica, se não houver um ambiente capitalista que dê uso a pessoas mais preparadas e educadas, não, obviamente, doutrinadas por Paulo Freire. Não adianta nada.